E ó, como o Dani falou aí no finzinho da matéria, nós também preparamos uma matéria contando algumas curiosidades sobre o mundo da televisão. Vamos ver! A TV chegou no Brasil na década de 50. Assis Chotobriand foi o responsável por esse feito. Ele inaugurou a TV Tupi. E detalhe, na época haviam somente 200 aparelhos instalados na cidade de São Paulo. A primeira novela brasileira foi A Sua Vida Me Pertence, escrita, dirigida e protagonizada por Walter Foster. Ela era apresentada ao vivo duas vezes por semana. O primeiro programa de Silvio Santos nas telas da TV foi o Hit Parade, que estreou na TV paulista no ano de 1958. Em março de 72, foi realizada a primeira transmissão em cores da televisão brasileira. Antes disso, havia um truque muito utilizado pelas pessoas. Elas colocavam um papel celofane na frente da tela para colorir pelo menos um pouquinho as imagens. Em 69, o mundo acompanhou pela TV a chegada do homem à lua. O momento histórico foi visto por mais de 600 milhões de telespectadores, inclusive no Brasil. A primeira transmissão ao vivo do SBT foi feita em 19 de agosto de 81. Silvio Santos fez um discurso de abertura direto do Salão Nobre do Ministério das Comunicações. Chique, né? Eu estou feliz. Um pouco nervoso, mas feliz. O matinal Bom Dia e Companhia é o programa infantil há mais tempo no ar. 27 aninhos, alegrando a criançada e também os adultos. Bom dia pra você que está chegando agora aqui no Bom Dia e Companhia. E pra finalizar, pesquisas feitas pelo IBGE apontam que a televisão está em quase todas as casas brasileiras. De todos os domicílios pesquisados em 2018, em 96,4% havia pelo menos um aparelho de TV pra mostrar o tamanho do poder que tem este veículo de comunicação. Muito legal. Obrigada, Dani. Obrigada a toda a equipe. Matérias muito legais pra gente se informar um pouquinho mais. Você sabia de tudo isso? Legal demais, né? A nossa Silvio Santos, 58, já estava no ar. Pensa nisso.